A Academia de Duelos Brasileira está fazendo uma promoção, não é sorteio. As pessoas que mais ajudar o canal até o dia 30 de janeiro de 2020 vão estar concorrendo a uma conta para iniciantes, incrível no jogo Yu-Gi-Oh! Duel Links e muitos outros prêmios. A conta tem dois bilhetes dos sonhos para você pegar e muito mais. Ainda tem o Deck News completo, mais Yusendio, Guerreiro Imãs, Ritual Beast, Triâmede e Dark Magician. Para participar é muito simples, basta acessar o link na descrição deste vídeo. Não perca esta chance. Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira e bom jovens, um feliz ano novo. Quem não assistiu o vídeo do Natal, assiste lá, beleza? E um feliz ano novo aí para vocês. 2020 seja o ano de vocês e o ano da Academia também. Que nós possamos bater nossa meta de 10 mil inscritos, beleza? E bom jovens, está tendo uma promoção, o link está aí embaixo, dá uma olhada, beleza? É rápido. O Cyber Dragon está de volta, né? O nosso Cyber Dragon está de volta. Aí finalmente para o Yu-Gi-Oh! Duel Links, beleza? Ele foi um Deck que flopou muito e não veio muito forte aí no Duel Links assim e tal. Aí teve uma Box lançada esse ano, foi divertida, abri ela e a gente fez a Unbox dela. Vou deixar o Unbox aí no card aqui em cima, beleza? O card aqui em cima. Garantir para você que nenhum outro YouTuber de Yu-Gi-Oh! vai conseguir fazer o que eu vou fazer. Porque eu tenho 10 anos jogando de Cyber Dragon. Então é praticamente uma década, né? É uma década. É 9 para 10 anos por aí. Então eu tenho conhecimento muito amplo de Build, de Deck, de Estratégia. Eu sei jogar contra tudo e todo. Vou trazer um pouco dessa experiência para vocês e explicar para vocês que tomem cuidado. Porque vocês vão tomar o ATK. E muita gente já falou, não, vai ser meme, vai ser meme. E eu, calma, calma. Até o final desse vídeo você vai saber se Cyber Dragon vai ser meta ou não. O Cyber Dragon no TCG já apareceu no Mundial 4 vezes, beleza? Então ele já apareceu ali dentro de Builds. Então é um deck poderoso. Podemos dizer que o Cyber Dragon tem Mundial e o Palmeiras não. Bom, antes de tudo eu vou mostrar para vocês todas as cartas de Cyber Dragon que nós temos. Essas são as cartas que temos no Duel Links. Ou sejam Cyber Dragons ou cartas que podem vir para o Cyber Dragon. Essa daqui não tem não. Eu não sei porque ela está fazendo aqui. Beleza. Mas tem algumas cartinhas que não... Ou tem. Ou estou maluco. Beleza. São cartas que tem no Duel Links. Que dá para combar com o Cyber Dragon. E aqui. E você tem a carta da Skill. Você vai usar bastante a Skill estilo cibernético. E também você vai usar a Skill da Power Bond. Que é bastante boa. E ambas as duas. O Ciclone Cósmico é a melhor carta para você combar. Você pode usar o suporte fusão cibernética. Mas quer saber? Não vale tanto a pena assim não. Então você usa os Clones Cósmico que é bom. Remove Back Row e tudo mais. Você pode combar também o poder do guardião. Com o Rampage. Que já dá um combo bem interessante. Você tem alguns combos interessantes. Você pode usar aqui. Junto com a Matinho Duplique. Que dá o combo tranquilo. De você invocar dois cybers direto do deck para o campo. Você também tem aqui o combo da Futurifusion. Com a Overload Fusion. Aquele clássico combo que você invoca um monstro com um bilhão de ataque. Para você fazer um deck de farm. Sim. Dá para você fazer um deck de farm muito massa usando essas duas. E é interessante esse deck de farm. Além disso tudo. Você tem a... Você pode colocar aquela skill que adiciona uma carta mágica. Toda vez que você toma dano. Você adiciona uma carta mágica. E você pode adicionar uma dessas aqui. Beleza? Aí você no caso pode adicionar um... O dragão. Uma carta que te ajude a adicionar essa Overload Fusion. Tudo. Tem que ter essas duas no campo para fazer o combo. Beleza? E outra carta muito massa. Mas muito interessante. Que você pode ter aqui. É a Trinca. Que também comba. Você invoca muito Cyber Dragon. Então você comba ela. Você tem o Feixe Noturno. Que você pode literalmente bater mais preocupado. Porque vai ativar o Feixe Noturno. E o oponente não vai dar resposta. Na carta que você for destruir. Você tem uma carta que adiciona. Monstro. Então um deck... Vai deixar o deck mais consistente. A Trap que vem. A Overflow. Que é muito poderosa. Pode ir... Lembrando que ela não dá Target. E isso é bom. Você pode se dar muito bem. Por causa disso. De não dar Target. E você tem várias jogadas. Aqui as cartas que poderiam vir para o Duel Links. Aqui tem várias cartas que poderiam vir. Não necessariamente são Cyber. Mas é cartas que combariam bem. Tipo a One Day of Peace. E aqui... Talvez ficaria para outro vídeo melhor. Mas a gente tem aqui a Dark World. Que comba. Nós temos também a Machine Armored Unit. Que combaria. É... Dá para fazer algumas brincadeiras. É a E-Tronade. Que tomou Banlist. Mas... Uau. Então assim... Você tem aqui algo interessante. O deck de TCG de Cyber Dragon. E eu vou mostrar para vocês o que eu andei fazendo aí. Né? A Nova Box vai trazer algumas cartas boas de Cyber Dragon. E isso é interessante. Como elas vão funcionar. E sim, jovens. Vocês não estão vendo coisa. Eu fiz 21 builds aqui de Cyber Dragon. Tem outras aqui. Mas beleza. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu estou trabalhando. Né? As cartas que vão vir. Deixa eu só organizar aqui. As cartas que vão vir. É o Cyber Dragon Quarry. Que quando é invocado. Você adiciona cartas. Beleza? E ele é um monstro com ataque baixo. Então ele tem alguns combos interessantes. Né? Vai vir também. A nossa amiga. Overload Fusion. Ou sobrecarga de fusão. É interessante. É... E vai vir também. A Cyber Next Overflow. E... E tem também a Cyber Load Fusion. Beleza? Então assim. São cartas muito boas de main deck. E claro. O nosso amigo Rampage. Véi. Que é o nosso amigão aqui. Rampage. Que é um dos meus monstros favoritos. E ele vai chegar aqui no... No Duel Links. Vibrando. É... Eu preparei para vocês 21 builds. Eu vou mostrar uma por uma. E explicar várias e várias estratégias. Esse vídeo vai ser sem edição. Beleza? Tranquilo. Vai ser um vídeo aí só comigo. Mais comentando. Com os passarinhos de fundo ali também. E eu vou mostrar para vocês tudo aqui. Que a gente pode fazer com este deck. Certo? Bom jovens. Essa aqui é a minha build. Que eu já vinha testando ela bastante aqui. No Yu-Gi-Oh Pro. É... Três Cyber Dragon. Um do Dragão. Para... Porque se você colocar três do Dragão. Ou dois. Você fica pesado. Beleza? Porque ele não comba com o deck diretamente. Mas o Dragão busca tanto a Overload Fusion. Quanto a Polimonização. Então você já tem três cartas buscáveis por uma carta. Então isso já dá uma consistênciazinha. Beleza? Você também tem aqui o Cyber Dragon combinado com o VAR. Então você já pode fazer a invocação especial. E temos também o Core. Que junto com o VAR também faz a invocação especial. Beleza? Se o Core for invocado normalmente. O VAR entra especial. E o interessante disso tudo é que os três Cores buscam três cartas. Eles podem buscar essas duas aqui no caso. Mas dá para buscar várias e várias outras cartas também do Arquétipo. Eu vou ir mostrando ao decorrer das builds. Então você já tem essas duas buscáveis por essa. E essas três buscáveis por essa. E praticamente só não tem buscável essas cinco cartas aqui. Que são três Ciclones. Certo? Então você vai ter que ir atrás do Ciclone. Vale muito a pena você ter três nessa build. E você tem duas correntes de concentração. Para ser finalizadora. Um bar com a skill estilo Cibernético. E para fazer fusão e tudo mais. Temos quatro cartas de fusão. E tá legal, tá legal. Você tem aqui um buscador. Você pode melhorar essa build. Colocar um... O Rei do Panto. Entendeu? Colocar outro do dragão. Você sabe. Mas eu gostei assim. Tá bem consistente. Tá bem legal. Beleza? Vou mostrar para vocês a nossa build número dois aqui. Que ela justamente... Ela tem já a saturação. Que eu falei para vocês. Que é justamente colocar dois do dragão. E você tem aqui três Cyberload. E você tem aqui o diferencial dessa build. Que é duas Dark World. Essas duas cartas do Dark World. Que você descarta uma carta e puxa outra. E isso aqui é interessante. Porque ela comba justamente com o Core. Você descarta o Core. E puxa outra carta. E você pode ativar o efeito do Core do cemitério. Remover ele. E fazer invocação especial. Então você vai ter o que nós chamamos de... Flutuação ali. Porque o deck ele funde no cemitério. No campo. Removendo. Então você vai ter muita flutuação. Fazendo essas brincadeiras aqui. E a ideia aqui muito é remover as vezes. Então a ideia talvez seja descartar o Core. Não sabemos. Exatamente qual a principal ideia. As fusões elas vão estar equilibradas. Na maioria das builds. Viu? Dois Twin. E dois Rampages. E os outros dois aqui. Para dar diferenciado. É uma build equilibrada. Porque o Twin é interessante. E dois Rampages. Você não precisa ir atrás de três Rampages. Sim. Três Core. É muito bom. Você fazer esses combos aqui. Porque você tem aqui então. Uma, duas, três cartas buscáveis por duas cartas. E você tem aqui. Apenas duas cartas buscáveis por três cartas. Então é uma build interessante. Que o tio também vai testar bastante. E o tio já fez muitos tests nessa build. Eu gostei muito da mecânica do descarte. Mas talvez uma delas só seja bom. Essa build aqui. Ela não tem o Scone Cosmico. É uma build que ela falha muito. Na questão de destruição de Back Row. Ainda bem que o Rampage destrói Back Row. Mas ela faz muita fusão rápido. Então o Scone não é necessário. Porque você entra com o Rampage. Faz outro. E outro em cima de outro. E isso é interessante. Vamos para a terceira build aqui. Essa daqui é uma build já mais diferenciada. Que ela já tem mais controle. E ela. A armadilha do Cybe. Ela é muito boa. Eu vou mostrar para vocês no replay. Mas para o final do vídeo. Tanto que essa armadilha é boa. E você vê aqui exatamente o quanto é consistente essa build. Porque você tem 3 monstros que busca 5 cartas. Beleza. E você tem aqui monstros que combam. Então traduzindo. Você sai com o Core. E você vai ter alguma jogada para fazer. Você tem 2 Ciclone e Core. E uma polimerização. Apenas uma. Mas a ideia aqui é mais controle. Certo? E nós temos aqui também uma Evolution Bust. Para a gente poder destruir os monstros do oponente. Junto com essa daqui. Você tem 4 cartas de destruir cartas. Então. Uau. É impressionante. E 2 cartas de banir. Então sim. Você tem uma destruição sim. Você consegue fazer alguma coisa contra o oponente. Ah. O extra deck é a mesma coisa. A nossa outra 4ª build aqui. Que eu estava testando também. Ela já usa o Drey. E eu vou explicar o porquê desse Drey. Você usa 2 Vire e 3 Core. E o Drey é por causa da rede cibernética. Que você remove o Drey. E deixa um Cyber indestrutivo. Uma. Da. Do mundo negro aqui que eu te falei. Da carta do Dark World. Que ela é boa. Você descarta. Faz algumas jogadas. E você não tem. E você só tem 2 dessa. Então assim. É um deck que é trabalhado para fundir. Removendo. E por isso. Talvez a rede. A rede cibernética. Encaixe tão bem. Nessa build. Eu gostei muito. Desse encaixe. E você tem 3 ciclones. Para banir cartas do oponente. Também. Perder pontos de vida. Talvez. E claro. Fazer os potos do Cyber Dragon. E abusar do Cyberload Fusion. Você tem um Overflow. Caso for necessário. Mas o grande foco. É pegar a Cyberload. Nessa build. Ou a rede cibernética. Beleza. É uma build interessante. Ela também tem. Um extra deck bem parecido. Beleza. Vamos para a quinta build. Essa daqui já é uma build bem mais interessante. Porque ela trabalha com 3 Cyber Dragões. 2 do Vyre. E 3 Corey. Beleza. E um do Drey. Por que? Porque o Drey vai combar justamente com a Cyber Network. Então como você vai usar equilíbrio nessa build. Ela vai ser uma build que ela vai te dar sempre a armadilha. E independente da armadilha que você sai. Você consegue jogar. Beleza. E você tem também aqui. O ciclone duplo. Para você ativar e destruir sua própria carta. Lembrando que você pode destruir suas próprias cartas. Lá no Rampage. Então sim. Você pode usar o Rampage na Cyber Network. E o Rampage na Overflow. E ativar efeitos. As duas tem efeitos quando é destruída. E isso é interessante. Então você tem uma consistência de um deck com equilíbrio. Essa build eu também fiquei bem interessado em testar ela. Eu cheguei a brincar comigo mesmo aqui. Fazer alguns testes. E eu gostei dela. Pareceu bem consistente. A sexta build aqui. Ela é muito, mas é muito massa mesmo. Porque você trabalha muito a variedade de cartas. Você tem aqui os nove principais que vão estar na build. De boa. Você tem um rei do pântano. Você tem um dos dragão. Para buscar cartas. Então traduzindo. Essa busca a polinização. Essa também. De diferentes formas. Você pode ativar as duas no mesmo turno. Então, uau. Você tem um... Você pode buscar essa polinização bem fácil. E ele pode buscar também a Overload Fusion. E isso é interessante. Você tem também o Eitronade. Uma corrente de concentração. Aqui nem tanto. Eu foco a corrente de concentração. Porque você vai destruir muito as cartas do oponente. E você tem duas em Evolution Buns. Você pode jogar com uma. Mas eu coloquei duas aqui. Porque é... Para dar uma batida. Já que você tirou a corrente de concentração. Você tem que ter um equilíbrio. Para poder tirar os monstros do oponente. Para você bater com o Rampage. Com três ataques. Beleza? E finalizar mesmo assim. Aqui você tem bastante fusão. E isso é legal. É bem consistente de fusão. Essa build. Eu também irei brincar bastante. Vamos para a build número sete. Que o tio fez. Essa build aqui. Ela tem um diferencial. Que é justamente o Cyclone. Por causa das duas E-Trap. É um Cyclone. Dois Drey. E o outro diferencial bem bacana mesmo. É justamente a Machine Duplique. E ela vai encaixar muito bem com o Cyber Core. Para quem não sabe. Se você tem uma Machine Duplique. E um Cyber Core. Você tem três Cyber Dragon no campo. Porque o Cyber Dragon Core muda seu nome. E você invoca dois Cyber Dragons. De longe. Junto com o combo com a Machine Duplique. Já tem uma dela no jogo com o Bandit Kit. Então eu vou também brincar com esse combo. E vai ser interessante. Você dar uma duplicação das máquinas. No Core. E o Z2 desse. E você pode usar a carta Trinca. Você pode usar algumas outras cartas. Que eu vou mostrar mais para frente. Aqui. Nas estratégias. Nós temos também essa build aqui. Que eu achei UAU. Essa build aqui é bem surpreendente. Eu achei ela totalmente quebrada. E você pode usar aqui também o Equilíbrio. É bem boa essa build aqui. Você tem consistência de instruição. É uma build de controle. E ela também usa a Machine Duplique. Como eu disse. Se você sacar ela com o Core. Como essa build não parece estar tão boa. A gente pode colocar aqui um terceiro Core. E tirar um outro Vier. Mas a ideia dessa build aqui. É mais destruição. E nem tanta fusão. Então você tem um pouco de controle. Mas ela é uma das piores build que eu fiz. Eu não gostei. Certo. Agora eu vou para 10. É direto. Beleza. Eu vou para 10 mesmo. Foda-se. Que é essa build tosca. Que a gente estava. Deu uma melhorada. Uma modificada nela. E ainda continua meio tosca. Não é tão forte. Mas você tem controle. Você tem comporta. Jovens. Não vale a pena colocar comporta e canad no deck. Por quê? Porque você quebra a consistência. Uma consideração bem boa nessa build aqui. Que eu gostei. É justamente. Os três Cyber Dragon. O Dragão. Os três Viery aqui. Beleza. Então parecido. Esse daqui é um formato que eu usei na minha primeira build. Porém a alteração está nas duas Dark World. E na Cyber Repair Plant. Então você pode combate a Dark World e a Cyber Repair Plant. Você descarta o Core. Ativa a Cyber Repair Plant. Depois ativa o efeito do Core. Removendo ele do cemitério. Entendeu? Então você tem um giro ali. Interessante. Você ter uma jogadinha bastante bacana. Né? A gente tem aqui a build número. É... Vamos só remover isso aqui. Beleza? Nós temos essa build aqui. Que é a build 12. E ela é focada em 5. E ela é interessante. Porque você pode fazer o nosso... Criston aqui. Que é aquele Criston bem quebradinho. E basicamente você sai com o Cyber Viery. E com a diva do Mar Profundo. E você invoca o Criston. Mas tem muita chance de você não sair com a diva do Mar Profundo. E isso é meio ruim. Às vezes você sai com as duas. Ou com as três. Então você tem que ter uma invocada. Para você invocar. E outra no deck. Então assim. Tem essa inconsistência. Mas você tem buscadores bons. Do Cyber Dragon. Você tem aqui. A Repair Plant. Para você adicionar o Cyber Dragon. Para te ajudar. Tem um Viery. Dá para fazer um combinho com o Viery. Entendeu? Que é interessante. Você faz um combo aqui. E com o Viery. E com a diva do Mar Profundo. Tem também. O Evolution Bust. Beleza? E as duas cartas buscadas aqui. Que dessa vez são três. Com o Core. E você tem aqui. A Black Rose. Você limpa tudo do oponente. E depois você mete lá um Rampage. Talvez. Seria interessante. Não? Você pode meter um Rampage. Dá para fazer o combo do Black Rose Rampage. Inclusive você pode adicionar aqui. A Overload. E fazer o combo. É bem interessante. De destruir tudo. E Rampage. Ou você pode usar a Polimerização. Você tem essas opções. A gente tem aqui também. A essa outra build. Que ela também foca na Viery do Mar Profundo. Mas ela já tem fusões. Do mesmo jeito. Você pode fazer esse combo. E isso é bem legal. Você pode usar o combo removendo. Talvez tirar uma Polimerização. E removendo. Então você tem aqui. Uma consistência legal. Ele foca. Mas ele já usa as correntes. Para você dar no Creston. E é um deck bem massa. Que finaliza bastante. Pode bater muito. Essa outra build aqui. Eu gostei bastante. Porque ela tem. Já dois do Dragão. Você tem também. O Rei do Pântano. E você pode adicionar. Aí. Quatro cartas. Praticamente. É uma build bem consistente. E esse daqui. Infelizmente. Vai buscar só a Cyber Load. Nessa build. É uma build razoável. Que dá para brincar também. Né. A gente vai aqui. A gente está no 14. A gente vai aqui. Lá para o deck 15. Não teve interação. Então a gente vai lá para o 16. Beleza. É com o 16. É 21 builds diferentes. Com estratégias diferentes. Essa daqui. Já usa também. A Cybernect Fusion Support. Que pode ser adicionada. Pelo Cyber Dragon Core. E o interessante. Dessa Cybernect Fusion Support. É que você pode fazer fusão. De praticamente todo lugar. Você já tem. Essa daqui. Que faz fusão. Já do. removida. E essa daqui. Que faz a fusão. É do cemitério. Mas você não tem nenhuma. Que faz fusão da mão. Então. É uma fraqueza. Nessa build. Também. Que você não tem. Essa consistência. A build 17. Já usa. O poder do guardião. E é aquilo que eu te falei. Jovens. Você vai fazer aqui. Invocar os monstros. E você vai meter. A Overload. Talvez. Ou meter. Ela. O poder do guardião. Aqui. Não é tanto o foco. Porque o foco. Seria no caso. Você invocar. Esse daqui. Fortalecer ele. Com o fire. E o poder do guardião. No cyber dragão. Que você teria. Um poder bruto. Já de imediato. Mas. Dá para. Encaixar fusões. Dá para você encaixar. Outra build de fusão. Dá para você tirar. Essa daqui. Entendeu. Dá para você. Mexer bastante. Aqui nessa build. E fazer. A atuação. Da power bond. Funcionar. Do power bond. Não. Do poder do guardião. Porque o poder do guardião. Somado com o rampage. Ele é bem interessante. Viu. Você dá 3 ataques. Com o rampage. Ele vai ganhando 500 a cada ataque. Então. Jovens. Tomem bastante cuidado. Com o rampage. Com o poder do guardião. Que ele pode ser bem finalizador. Aqui tem uma build. Muito diversificada. Essa daqui. Também. Uma das melhores builds. Que eu fiz. Que ela tem. Justamente. O rei do pântano. O dragão. Já adicionando. Aqui. Beleza. Então. Te ajuda a adicionar aqui. O rei do pântano. No caso. Seria para adicionar. Polimerização. Não sei por que. Porque a polimerização. Não está na build. Às vezes. Acontece algum errinho. Beleza. Aí. Você pode vir cá. E ter duas correntes. Para bater. Você tem o poder do guardião. Também. Para brincar. Você tem aqui. O suporte. Fusão cibernética. Que não é tanto. Assim. A gente pode deixar ele aqui. E dois. É. Ciclones. E. As cartas buscáveis. Poderiam ser. Essa. E essa. Talvez. A gente pode colocar. Também. Uma Cyberload Fusion. Porque ela também é buscável. Dá para facilitar bastante. Essa build. Dá para brincar bastante. A build 19. Ela também. Tem suas peculiaridades. Porque ela já invoca. O Cyber Dragon Laser. E. Isso daqui. É legal. Eu coloquei duas dela. Para garantir. Porque você vai invocar o Laser. Porque você tem três Ciclones. Então. Você possivelmente. Vai ter. Dois Cyber Dragon. Muito fácil no campo. Você busca aqui. Exatamente. A Trap. E isso é interessante. Você pode buscar ela. E isso funciona bastante. De você ficar buscando a Trap. E se proteger. Mas. O grande trunfo aqui. É você invocar o Laser. Beleza. E. Às vezes. Quando você estiver ativando o efeito do Laser. Você pode dar a Cyber Load Fusion. Então. Você invoca o Laser. E o Rampage. Você tem também. A Evolution Bot. Para sair destruindo os monstros do oponente. E você tem. Claro. A Trap. Então. Você pode ter bastante destruição. Nessa build. Que ela pode funcionar muito bem. A build número 20. Ela já usa a Trinca. Que é a carta que eu te falei. Que você ter 3 Cyber Dragon no campo. Você destrói tudo. Praticamente do oponente. Você destrói 3 cartas com o oponente. Controla e destrói. E junto com a Overflow. Você destrói mais ainda. Então. Traduzindo. Você pode simplesmente. É. Usar a Trinca. E abusar dessa Trinca. Que ela é uma armadilha muito boa. E pode ter certeza. Que vai valer a pena usar ela. Se você souber usar. Você tem aqui. A polimerização normal. E a. A Cyberload Fusion. Então. Há um combo. Também. Você pode fazer também. O combo da Overload. Com a Cybernet. Mas. Nem tanto. É necessário. Overload. Porque você vai usar a Trinca. E. Aqui. Talvez. Seja a carta mais forte. A Trinca. É uma boa. Você pode também. Usar. O equilíbrio. Com 3 Trinca. E 3 dessa. Talvez. É bem possível. Que você possa fazer deck. Dá pra fazer muita build. Eu fiz 21. Mas. Dá pra fazer. Muita coisa. Você tem também. Aqui. A build equilibrada. Essa build. Eu vou testar bastante. Usando a Trinca. E a Cyberload. E aqui. Você tem uma de cada. E isso daqui. É bastante bom. Você tendo as 3 cartas. No deck. Significa que você pode fazer. Fusão. Flutuada. Então. Você pode usar. A flutuação. Do seu deck. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Os replays. Aqui. Rapidão. Beleza. Bom. Esse replay aqui. Eu mostro. Exatamente. Pra vocês. O potencial. Do deck. Que é muito grande. Contra. O poderoso. Six Samurai. Com a build. De Tire 0. Vocês podem ver. Que é um campo. Com fim. E dois. É. Duas armas. Então sim. É um campo bom. Esse campo aqui. Foi bem meta. Em 2019. A quem. Esqueça. Foi bem meta. A daqui. Lord. De Tire Nude. Ó. Isso aqui. Era bem mais apelão. E. Reparem bem. Como o Cyber. Reage. Como se fosse nada. É óbvio. Você tem que saber jogar. Né. E você pega aqui. E encher aqui. Os dois. Beleza. Aqui tomaria duas armas. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele voltou. Negou. A carta de fusão. Mas não adiantou muito. Quick Spell. Pá. Uma única carta em campo. E limpou. Repara bem como. Eu no caso jogando. Com os dois baralhos. Né. Porque eu também tava jogando de Six. Repara bem como. Não tinha muito o que eu fazer. Aqui eu poderia ter a habilidade agressiva. Que talvez eu. Empataria. Mas do mesmo jeito que o agressivo empataria. O estilo cibernético. Daria mais força pro Cyber ainda. Então. Whatever. É. Vamos aqui contra o Despacito. No caso. O Desesperado. Beleza. Vocês podem ver que o Desesperado. Saiu com a mão boa. Não é lá. Melhor mão. Tá boa. Dá pra jogar. Ele vai fazer o campinho dele. E realmente. Aqui. Ele limpa os dois. Lembrando que não dá target. Isso é bem importante. É. Olhe muito bem como. Olhe muito bem como. O Cyber Dragão Gêmeos. Com 7 mil de ataque. Pode dar dois ataques. Repara a importância da corrente de concentração aqui. Viu. Fica de olho nessa carta. Que ela é muito boa pra finalizar jogo. Beleza. Finalizar com estilo. Ela é imprescindível. Você tem que ter duas dela. Tem que ir atrás de duas dela. Você vê como. Tá funcionando. Aí. De novo. Mais um daqueles campos bem. Bem montadinho. De 6. Olha como o Cyber se livra bem. Lembrando que você começa sempre com o Cyclone. E no caso você poderia ativar a Skill aqui. Mas você lotou aqui de todo jeito. E é. Um detalhe bem importante. Que eu tinha colocado. É que você repara como. O Vyre. Ele. Ele dá força pro deck. O Cyber. Entendeu. Porque o Vyre. Ele dá nada mais. Nada menos. Do que. 500 de ataque. Então você coloca dois Vyre. Ele ficou com 3.100. E bateu Shen. De boa. E aí. Pra finalizar. A gente usou o End. Que é lindo e bonito. E ele tinha que ter no replay. Eu fiz muitos duelos. Foi mais ou menos um 100. Só que eu salvei pouquíssimos. Replays. Porque senão ia ficar. Vários minutos. É. Eu quis mostrar pra vocês. Vários tipos de jogadas. Com potenciais. Lembrando que eu fui muito bem. Nesses replays. Viu. É. Tipo assim. Nesses duelos. Eu me surpreendi. Eu joguei contra vários decks. Do meta. E. Realmente. O Cyber. Tá dando pra ganhar de tudo. Lembrando de uma coisa. Viu jovens. Ah. O Cyber. Ele funde por nome. Não por atributo. Então. Não. Tumbas fechadas. Coisas do tipo. Não vão funcionar tão bem. Aqui. Corrente. Vai bater. Ele bricou. Ele tava sendo desesperado. Não tinha o que fazer. Bricar contra o Cyber. Pode ser imprecedível. Mas. Mesmo assim. Ele vem pra cima. Mas. O Overflow. Não tem jeito. Né. Meu amigão. Aí. Complica a situação. Lembrando que. O Overflow. Também é monstro. No cemitério. No campo. Na mão. Então. O Overflow. Ela é absurda. Ela realmente é absurda. E você. E. Quem não entende isso. Vai falar alguma coisa a mais. Não. A Overflow. Ela é absurda. Ela faz muita coisa assim. Campo bom. Beleza. Um campo um pouco mais fraco. Que aquele outro. Mas com duas armas. Do mesmo jeito. E aqui. É onde que você vê que. Parece passeio. Aqui no caso. Ele vai abusar de. Fazer os combos de fusão. Você pode remover. Dá pra fazer a. Três. Rampage. No mesmo turno. Mas. Eu opto por deixar dois. No extra deck. Que não é tão necessário. Mas dá pra fazer três. No mesmo turno. De boa. Depende da sua build. Tem builds. Mais focado em fusão. Mas. Tem que ter. Ciclone. Tem que ter corrente de concentração. Senão. Você vai ter muito problema. Beleza. Aqui é interessante. Como o primeiro turno. Do Cyber. Tá forte. E ele não era forte. Se liga. Por causa da Overflow. Então. O Corey. Ele garante um primeiro turno. Se você sair com ele na mão. Sair com o Corey na mão. É bom. Então. Eu espero que o Cyber Dragon. Não pegue tier list. Pro Corey. Não sofrer banimento. Beleza. Nem nada. O Corey. Não sofreu. Um caso. Uma semi limitação. Coisa do tipo. Você vê como. Presta bastante atenção. Aqui. Porque vocês repararam. Que era. Duas Canadi. Uma Comporta. E tem muita gente. Que fala. Que não. Comporta Canadi. Vai acabar com o deck. Não vai. Reparem. Como o Cyber. Se livrou bem rápido. Das três. Tudo bem. Que houve um erro. De continuidade. Ali. Poderia ter ativado. Uma Canadi. Que deixaria mais monstros. Mas. Isso aí. Não importa. Muito bem. Lembrando. Que esse bicho aqui. Pode ser usado. Para material de fusão. Porque ele continua. Cyber Dragon. Não. O monstro em si. Cyber Dragon. Mas. Ele continua. Do arquétipo. Mais uma porradaria. Das grandiosas. Repara. Muito bem. Aqui. Presta bastante atenção. Nessa parte. Que vocês vão ver. Que esse swap. Beleza. Deixa eu dar aqui. Dei um swap aqui. E você vai ver. Aquele combo. Lá que eu falei. E. É uma mirror match. Um Cyber Dragon. Tinha bricado. E outro não. E você vai ver. Que. Realmente. O bric. No Cyber Dragon. Não é. Repara no bric. Da mão dele. Aqui. Se você reparar. Dava para fazer. Alguma coisa. Dava para fazer. Muitas jogadas. Se ele tivesse. É. Começado. Em outro turno. Beleza. Então. Não. Não. Tá tão ruim assim. Não. Ele fazia um rampage. Mandava para o cemitério. Ele fazer o outro. Ainda dava para fazer dois rampage. Não era uma mão. Tão ruim assim. Mas. Se o oponente tivesse. Um monstro. Com mais de dois mil. E cem de ataque. Ele não passaria. Então. É perigoso. Então. Teria que ser bem pensado. Teria que ser bem pensada a estratégia. Certo. E. Então. Realmente. Se o oponente tiver com um monstro. Com mais de dois mil e cem de ataque. Não vai ser tão fácil de passar. Se você não tiver corrente. E não tiver carta para destruir. Beleza. Tem que ficar muito esperto com isso aí. E. Vamos lá. Você vai ver aqui. Que é contra de novo. Despacito. Você vai ver aqui. Reparar isso. Ele colocou. Invocou o Cyber. O Corey. Setou tudo. E vai bater. Suavão. Tranquilo. Como se fosse nada. E feliz dois mil e vinte. Porque. Vai ser um ano bem legal. Com o Cyber Dragon. Rodando melhor ainda. No Duel Links. Para a gente brincar um pouco aí. Com os decks que a gente gosta. Olha. É aquele que eu estou te falando. Viu mano. É aquele que eu estou te falando. É. É aquele que eu estou te falando. Ele poderia destruir. Na fase de batalha. Aqui no caso. Eu passei direto. E. Aqui. Acontece um erro. Que eu mesmo faço. Porque eu estou jogando contra mim mesmo. Porque ele não reparou. Que eu coloco o Beacon. Virado para baixo. E. Aqui. É. Eu coloquei. Intencionalmente. Para mostrar para vocês. Toma bastante cuidado. Com carta virada para baixo. Que você coloca ali. Para se proteger. Não faça isso. Contra o Cyber. Se liga em como isso. Vai ser responsável pela derrota. Se liga que eu. Deixei sete monstros aqui. No extra. Ou no removidos. Então. Remover monstros contra Cyber. Whatever. Então. Dark Magician. E tudo mais. Então. Remover monstros contra Cyber. Remover monstros contra Cyber. Whatever. Não importa muito. Se você tiver a Cyber Load. Mas olha aqui. Como eu fui inteligente. Eu fui bater. Ele usou. Destruiu. Overflow. Final. No beacon. E já era. Beleza. 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 Olha como. Simplesmente. Voltar para a mão. Aqui. Não faria a mínima diferença. Nem voltar para a mão. E nem destruir. Então sim. É bem complicado. Que o oponente. Não vai impedir. Que você faça a fusão. Então assim. Os materiais. O cemitério banido. Então assim. É complicado. É bem complicado. Até parar. As fusões do Cyber. É bem complicado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mais um aqui. Contra. O Dark Magician. E aqui. Foi interessante. Porque. Vocês podem ver. Que eu usei a Alma Eterna. E o Círculo. Já vou mostrar para vocês. Uma preview de um futuro. Match. E estou usando a Trinca. E vou explicar para vocês. O quão apelão isso é. E vocês vão se surpreender. Olha o Dark Magician. Mão praticamente perfeita. Mas o Cyber entrou. Já se defendendo. Entrou bem. Defesa. O Dark Magician. Vai para cima. Lógico. Mas a Trinca. Já está aqui. Porque você tem 3 Cyber Dragão. E não tem jeito. Aqui. Como a Alma Eterna. Foi destruído. Tudo seria destruído. Mas de todo jeito. Ia ser muito fácil. Bater tudo. E passar tudo em ataque. Foi bem embaçada. Essa vitória. Esses aí. For os replays. Lembrando que o deck. Ele tem fragilidades. Contra Curible. Louquiteroide. Coisas do tipo. Então. Uau. Não é um Ancient Gear. Que você só bate. Foda-se. Entendeu? Então. É um deck bom. Ele brinca bastante. E ele bate em vários decks. Você pode. Por causa do Cyclone. Você pode bater em Ancient Gear. Você pode. O Cyclone. E as habilidades. Elas são o diferencial. E as habilidades. 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 E as habilidades.